Considerando os descontos médios mencionados nas linhas, já sou até subiara, 24 e 28 do texto. O trabalhador inglês que hoje ganha o que, galera? Mil libras por mês, deve pagar 100 libras para a previdência do governo e mais 80 libras para o plano privado para receber o benefício mensal de 500 libras. Então o que ele acabou de falar pra gente? O cara ganha hoje mil, né? Ele tem que pagar 100 para o governo, 80 para o privado, que aí quando ele se aposentar, ele vai ganhar 500 pratas, tudo bem? Que é metade de mil, né? Só que eu tenho que achar os descontos na linha. Essa questão foi até legal, que eles já deram as linhas que vocês tinham que achar. Então, aí mesmo que não precisa ler o texto. Mas olha só, que legal. Sempre que tiver texto, cria o hábito de pular o texto. Por quê? Você não conhece isso, você vai ler o texto todo para no final pegar e voltar naquilo. Porra, está tendo muito trabalho, tá? Então vamos lá. Deve estar aqui no final, 24, 28, ó. Aqui, ó. Está meio desconfigurado por conta da hora que puxamos da prova, mas enfim, vamos lá. Deve estar aqui também, ó. Funcionários, aqui, ó. Funcionários públicos, trabalhadores comuns, recebem 350 libras de inspeção por mês. Metade do salário mínimo. Para ter direito, os habitantes de desconto em média, 10% do que recebem. Então, se subir isso aí, já é um desconto. Vai lá no nosso site, pega o material para você acompanhar. 10% do que recebe. Show? Além disso, todos são obrigados a pagar um plano de aposentadoria particular. Opa! Que é 8%. Assim fica assegurado o rendimento de metade do salário do ativo. Então, o que nós sublinhamos aí, galera? Que o cara paga 10% para o governo e 8% para o privado. Aí, quando ele se aposenta, o salário vai pela metade. Correto? Então, vamos lá, ó. 10% para o governo e 8% para o privado. O que é que tu tem que fazer nessa questão? Para o governo, ele paga 10%. Para o privado, ele paga 8%. Correto? E aí, eu tenho que ver o que aconteceu para ir para a metade. Salário é mil, não é? Quando você aposenta 500, já é metade. Basta eu ver se 10% de 1.000 é 100% e 8% de 1.000 é 80%. Se for, tá certo. 10% de 1.000 é 100%, galera? É. 8% de 1.000 é 80%? É. Então, galera, ele desconta 10% para o governo, 8% para o privado e o salário vai pela metade. Então, o nosso item está certo, de acordo com o texto.